Rapaziada, seguinte, hoje é um dia muito especial pra mim. Vocês sabem que eu já fiz muitos vídeos aqui com figurinhas da Copa, desafio do Bafo e tudo mais, ajudando a completar álbuns de Copa e tudo mais, mas eu mesmo nunca cheguei a completar o meu álbum, tá? Assim, completar mesmo, completo. Eu já completei algumas partes dele, alguns países e tudo mais, mas nunca o álbum completo. Então nesse vídeo eu vou fazer isso, mano. Tô separando aqui por países todas as figurinhas que eu tenho. Só pra vocês terem uma noção, tem muita mais figurinha aqui, muito mais. Olha, muito, muito. Vocês não têm noção dentro dessa sacolinha, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha isso, é muita figurinha que tem aqui dentro, mano. E ao mesmo tempo eu tô completando aqui todo o meu álbum, né? Aqui na parte do Catar pelo menos já tá praticamente completo. Então tá faltando dois países pra mim. Estão faltando dois países pra eu completar, assim, 100% o meu álbum da Copa. Que é literalmente o Catar, que tá faltando, quer ver? Tá faltando uma figurinha do Catar. Tá faltando essa aqui, ó, número 9. E também a Holanda, se eu não me engano, tá faltando uma figurinha, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá comprar pacotinhos da Copa pra gente tentar completar esse álbum. Nossa senhora, eu vou completar a obra pela primeira vez. Eu não tô nem acreditando. Vamos lá comprar pacotinhos e pacotinhos e pacotinhos pra tentar achar essas duas figurinhas que faltam. Que é uma do Catar e uma da Holanda. Comprei as figurinhas, rapaziada. Olha só, comprei aqui alguns pacotinhos de figurinha pra gente abrir. Então, bora começar, né, mano? Bora começar pra ver se a gente consegue completar esse meu álbum, mano. Ó, abriu o primeiro pacotinho aqui já, deixa eu ver. Temos aqui Austrália, Suíça, Portugal e Camarões, mano. Mas não temos ainda as que eu preciso. Vamos abrir outro. De quebra, mano, pode ser que alguma dessas pacotinhos aqui venha alguma lendária também, né? Esse outro aqui, também não vieram as figurinhas que eu precisava, né? Tudo bem, vamos deixar aqui do lado também. Até porque é bom que eu posso completar, às vezes, outro álbum com essas figurinhas todas que eu tô acumulando, tá ligado? Abrindo outro pacotinho, não tem também, mano. Meu Deus do céu. Vamos continuar abrindo os pacotinhos aqui e vendo o que que sai, né? Uou! Rapaziada, olha só. Essa daqui tem a Ducatar, mano. Uou! Número 9. É justamente a que eu preciso. Mano, que sorte. Tá, já tenho, então, a Ducatar preparada. A Ducatar já tá aqui, vou deixar até ela separada porque eu vou colar ela daqui a pouco. Agora, a ideia é encontrar simplesmente a última que falta, que é da Holanda. Vamos lá, vamos continuar. Esse aqui não veio, ó. Tão conseguindo ver? Não veio nenhuma que eu precisava também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa aqui também não tem. Tem França, tem vários outros times, mas não tem o time que eu preciso. Eu acho que é a Holanda mesmo, rapaziada. Posso estar falando errado, mas eu acho que é a Holanda mesmo que eu preciso, tá ligado? Esse aqui também não veio, mano, mas olha o que veio pra mim. Neymar do Brasil. Não é o Neymar de ouro, mas é o Neymar, né, mano? Então, se tiver faltando alguma hora aí, ó, já tenho. Inclusive, eu acho que eu tenho outra ali, então, às vezes, se alguém estiver precisando, eu posso até doar, né, pra pessoa completar o álbum da compra. Mas podia muito ver uma lendária, mano. Tô abrindo várias figurinhas. Já tem um tempão que eu tô abrindo figurinha e não consigo uma lendária, mano. Qual que é a dificuldade de ver uma lendária num pacotinho desse? Também não veio, mano. Tenho aqui várias e várias figurinhas, mas a que eu preciso, que é a que faltou. Olha só, até eu embapei aqui. Mas a que eu preciso, que é a que faltou. Não encontrei, mano. Eu encontrei só a do Catar, que tava faltando. Mas a da Holanda mesmo, que é a que eu precisava, não achei. Não achei. Eu nem lembro se é a Holanda mesmo. Eu acho que é, mas, mano, não achei. Tem Messi aqui também, ó, pra você ver. Tamo só achando os craques por aqui, mano. Mas eu tive uma ideia. Eu pensei em tentar fazer o seguinte. Eu vou me arrumar, tá? Vou trocar de roupa, vou arrumar o cabelo e tudo mais. Vou lá na casa do Enaldinho, porque eu fiquei sabendo, mano, que ele tá fazendo um vídeo onde ele tá tentando completar 24 álbuns da Copa em 24 horas. Eu acho que é alguma coisa assim, tá ligado? Ou seja, eu posso muito bem ser um desses 24 álbuns, né? Até porque ele me mandou uma mensagem aqui, perguntando e tudo mais, se tinha alguma figurinha que eu precisava e tudo mais. E nada mais justo do que eu pedir pra ele, pra ele me ajudar a completar o álbum, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou me arrumar, vou arrumar o cabelo e partir pra casa do Enaldinho pra ele me ajudar a completar esse meu álbum, mano. É a última figurinha que falta. Acabei de receber uma mensagem e boas notícias, mas um amigo meu também está quase completando o álbum e ele até me falou qual figurinha ele precisa. E eu já até separei, mano, é da Holanda 11. Olha o cara aí! Olha aqui, eu já tô até com o meu álbum aqui, inclusive. Aqui, o que eu te falei no WhatsApp? Pois é. O que eu te falei? Que você ia me ajudar a completar aqui o que tava faltando, né? Que não tem erro, que não tem erro. Graças a você, meu álbum agora está completo, mano. Caramba! Valeu, valeu, valeu. É nóis, mano. É nóis! Pois é, rapaziada. Já tô aqui em casa agora, inclusive. E, mano, tô muito feliz. Tô muito feliz porque o Enaldinho me ajudou a completar o álbum, mano. Meu Deus, a carta que faltava pra eu completar. Ele me ajudou. Inclusive, colei lá. Esse vídeo dele, inclusive, vai lá no canal que tá muito legal. Ele completou vários álbuns da Copa em 24 horas, tá ligado? Tá muito legal mesmo. Inclusive, agora, mano, a minha meta é a gente completar o álbum da Natália, que é o único que tá faltando. E também completar o álbum virtual, né? Que o meu, pelo menos, tá faltando. Só que o problema é que só dá pra abrir quatro pacotinhos por dia. Então, tipo, isso, querendo ou não, deixa o processo totalmente mais lento. Mas não tem problema. A gente vai conseguir, fechou? Rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, mano. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês um negócio. Olha aí, vocês tão vendo essa luz aí que tá na frente de vocês? Pois é, é uma luzinha que eu comprei muito boa. Coloquei nesse tripe aqui, ó. Porque aí ela me ajuda. Mas, em vez de eu usar essas aqui, que são gigantescas... Deixa eu tentar mostrar. Olha isso, mano. Olha o tamanho dessas luzes que eu usava. Usava não, ainda uso, pra falar a verdade. Só que, tipo assim, tem hora que você precisa de uma coisa mais prática, menor, pra levar pro lugar. E aí, eu comprei essas aqui, mano. Tá da hora, tá me atendendo demais. Deve fazer muita coisa legal com vocês. Então, aguardem aí que eu tô com uns projetos muito legais pra vocês acompanharem comigo. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.